Pessoal, dica de mechas para vocês, retoque de mechas, a gente está com a nossa cliente aqui, André, eu queria mostrar para vocês que ela fez mechas há oito meses atrás e olha só como ela está saindo aqui da raiz, olha, sem marcação, sem desbotamento, olha a perfeição que está vindo essas mechas, isso aqui é um detalhe de sumar as mechas da maneira correta, então hoje nós vamos só retocar onde cresceu, uma dica para vocês camereiros, usar esse óleo de argã em toda a parte que tem mechas, ele vai proteger caso você invadir um pouquinho mais para baixo no retoque, então você aplica um pouco desse óleo de argã aqui, ó, óleo de argã vegetal puro, você aplica onde já tem mechas, ele vai formar um filme protetor para fazer o retoque, então ele vai fazer um retoquezinho aqui nesse contorno, e vai fazer umas mechas novas, porque com óleo de argã, passando óleo de argã nessas mechas, me permite eu fazer umas mechas novas, porque ela quer umas mechas mais clarinhas no meio dessas aí, então ele vai me permitir que eu faça umas mechas novas sem quebrar esse cabelo, tá bom? Vou mostrar para vocês o que vocês estão aqui. Ó, uma dicasinha de mecha para vocês aqui, ó, desfia esse daqui até a raiz, você desfia bem, aí na hora de você aplicar o produto, ó, sempre tira os cabelinhos aqui da jogada, os novinhos, joga para cima, e na hora de vir com o produto, você nunca joga o produto em abundância aqui, sempre só limpa o pincel perto do pincel. da raiz, ó, para não correr o risco de manchar, sabe aquelas patinhas de onça que às vezes parece? É muitas vezes jogar demais produto aqui perto da raiz, e aqui como que você faz, ó, uma técnica para vocês aqui, ó, você vai com o pincel de lado, tá vendo, ó, e vai limpando o pincel, só limpando, aí vai ficar uma mecha bem ensumada, saindo da raiz, ó, olha só, limpando o pincel, ó, dá uma olhadinha como fica, e aqui na parte de baixo você não aplica nada, ó, aí antes de ir para o lavatório, o que você pode fazer? Você pode puxar um pouquinho do produto e dar uma limpezinha aqui nas pontas, tranquilo. E aqui, para ficar uma mechinha mais perfeitinha, ó, você joga um papelote em cima do outro. Aqui também. Aí a mecha fica retinha, porque o giramento que você dobra ela, às vezes ela queda. Tô começando a tirar as mechinhas aqui, ó, olha um detalhezinho que eu faço, ó, eu vou tirar essa daqui para vocês verem, ó. Primeira coisa, vai com o dedo aqui, ó, e dá uma esfumada com o próprio dedo na mechinha, ó. Tá vendo? Aí aqui você deixa passar por último, ó. Aí você pega um pouquinho de produto e passa nessa partezinha aqui, hein. E vai deixar de menos tempo nessa parte de baixo, ó. Isso, ó, nossa, gente. Se acaso ficar alguma marquinha aqui, ó, perto da raiz, você vai só com o pincelzinho ali, ó, para corrigir, ó. E aqui você joga um pouquinho mais, mas deixa fora do papel. Ó, chegamos ao fim daquele cabelo, vou mostrar para vocês agora em primeira mão, olha aqui, ó, o resultado do retoque. A gente tonalizou esse cabelo com o Pérola, a cliente gosta de uma cor mais fria, 1089 da Florectip. Agora vamos olhar a cliente de frente, né. Olha aí para a câmera, e daí, o que você achou do cabelo? Lindo, amei. E aí, pessoal, gostaram da modelo? Com essa produção, olha o contorno, olha a cor que ficou. Tá satisfeito com o cabelo? Super, amei. Parabéns, foi bonito. Obrigada. Ficou bonito, né, pessoal. Então, se gostaram, se inscrevam no canal, dá o like e assinam o sininho de... Assinou o sininho? Ativar o sininho de notificação, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho